Os fãs, e eu, porque eu sou fã, de Mushoku Tensei, estamos comemorando o retorno da melhor waifu do animo, né? Tipo, a maravilhosa Roxy. Ela voltou, cara. Ela voltou e ela voltou aparecendo, finalmente, na saga do labirinto. E é uma coisa emocionante assim, porque o Hudeus chega lá no deserto. Tinha não assistido, vou tomar spoiler, que triste. Vai, desculpa. Mas o Hudeus chega lá no deserto, e aí quando ele chega, ele recebe a infeliz notícia, que a Roxy tá há mais de um mês perdida no labirinto. Eita. Tá ligado? E o Hudeus fica já em choque, né, mano? E os caras, não, calma. Ele tem o maior carinho por ela. Porque esse labirinto se chama labirinto do teletransportador. Mano, lá tem um monte de armadilha de teletransporte, te joga pra um salas nada a ver, onde spawnam um monte de monstro e você se fodeu. O papel dos caras do Gizzy, que é o Ladino que fala? Ladino, o cara que é o bandido, que abre fechadura, que não sei o quê. É o Gatuno. É, esse é o cara que é responsável por desviar o grupo das armadilhas e tal. Ele já conseguiu mapear boa parte, ele vai na frente, né, guiando o grupo, o grupo vai fazendo as coisas lá. E aí os caras tão desesperados, porque faz um mês e a Roxy tá lá, mesmo que ela seja uma maga muito boa, né, ela corre o risco, né. E aí, mano, a mana dela não é infinita, que nem a do Hudeus. Hudeus não é infinita também, mas o Hudeus tem muita mana. E, cara, um ponto triste desse retorno, os caras deram uma corrida no episódio, obviamente, né, uma adaptação de anime. Por exemplo, tem na Light Novel, além de todos os detalhes serem, é muito mais rico, tem uma parte lá, cara, que mostra bem esse um mês da Roxy no labirinto, né. Isso não tem, não foi adaptado. Então ela conta as dificuldades, conta os pensamentos dela, ela relembrar da vida dela, o que aconteceu, como ela começou a desbravar as dungeons. Ela sempre quis arrumar um marido, tá ligado? Mas ela já tem mais de 300 anos como demônio e ela não arrumou e tá. Começa a relembrar mesmo, fazer uma retrospectiva, e é legal ver essa retrospectiva na Light Novel, tá ligado? E eles cortaram isso, mano, cortaram tudo. E, tipo, botaram só finalmente a conclusão do que seria a parte dela. Que é quando, mano, ela tá lá lutando contra os monstros e chega, ela fala TASUKETE, tá ligado? SASUKETE, que é tipo, alguém me salva, porque acabou a mana dela, os monstros tá vindo pra cima. TASUKETE, OREGAI, NARUTO. Sim, e aí é a hora que aparece RUDELS, RUDELS chega pra salvar a Roxy, cara. Aí você fica emocionado ali. É legal, mano, é foda, é bonito. Eu não gosto muito de como adaptaram o RUDELS, porque, primeiro, a voz dele é feminina, tá ligado? Ele tá crescendo, ele devia ter ganhado uma voz, é que coisa de japonês, né? É que coisa de japonês, Naruto... Ele tem a voz de 9 anos ainda, de 8 anos, sei lá. Mas você sabe por quê, né? Que Goku, Naruto e Luffy tem voz de mulher, né? Por quê? Porque a voz original são femininas. Porque como são shonen, como eles são shonen, a ideia é uma voz infantil pra representação da molecada. Por isso que a voz é infantil, porque a molecada que assiste tem que se sentir na pele do Goku, do Luffy e do Naruto. Por isso. Já os americanos pegam a voz do Goku e colocam num marombado 10 por 15, né? E a nossa é muito diferenciada. É uma voz divertida, confortável. Mushoku Tensei é um anime que o Hudeus começa criança, então faz sentido. Mas só que ele vai crescendo. Então agora ele tem 16 anos. Deveriam mudar a voz dele sim, tá ligado? Outra coisa é que ninguém sabe. É que o Hudeus, ele é um cara que tem os traumas da vida passada. Todo mundo critica o Hudeus, fala que ele é tarado, que ele pega as meninas mais novas da idade dele. Sendo que ele tem já mais de 30 anos nas costas, pelo menos no psicológico. Mas todo mundo esquece que o Hudeus, ele foi recluso. A idade mental dele é a da escola. Quando ele parou de viver. Ele parou de viver e ele ficou com uma idade mental da época da escola, do colegial lá. Ele não viveu mais do que aquilo. Ele não viveu mais do que aquilo, ele ficou lá. Então ele era virgem, ele era, tá ligado? Zoado, tinha trauma, fobia social e tal. Nessa vida agora, ele fala extremamente de uma forma polida pra não desrespeitar ninguém. Então os caras até chamam ele de falso, mostrou isso nessa temporada. Chamam ele de falso porque ele fala de um jeito muito polido. É falso o jeito que ele fala. Mas é porque ele não quer desagradar ninguém. E isso é resquício do trauma da vida passada, tá ligado? Então tem essas nuances, assim, que é bem interessante notar. Psicologicamente, o Max estudou essa obra inteirinha. E ele nutre uma grande simpatia pelo Hudeus. Por isso que ele gosta de destrinchar esses pedaços. É que tem gente que fala mal dele só por causa dessas coisas que acontecem aí e tal e... Xinga esses caras, velho, esses haters malditos aí. Tem que xingar eles. Ah, né, velho, fazer o quê? Olha aí o Hudeus chegando pra Roxy. E é isso, manos. Então a Roxy voltou. É, a gente já sabia que ela ia chegar nessa temporada. Até porque tinha uns teasers mostrando quem era a party dele, né? Sim. E o Max, que já tinha visto ela de novo, eu também já sabia tudo. Então já não conto. É isso aí, manos. Tchau, tchau.